a alma obrigado meu deus nunca quis tentar em casa obrigado aqui que obrigado meus fãs meus amigos obrigado seguidores obrigado a todo mundo que me desejou boas energias que orou por mim que teve um corrente de oração dando e é isso, obrigada tudo pra ti Esther o almoço chegou, fico tão feliz, olha só que massa a cartinha, toda vez que eles mandam uma alimentação aqui vem com a cartinha de alguém me desejando boas energias, toda hora aparece alguém ali e faz um coração pra mim fico muito feliz bom dia amores da minha vida e ai equipe só passando prazer pra vocês que eu estou bem dormi bem, acordei bem já tomei um banho, soltei meu cabelo botei um vestido porque eu sou obrigada a ficar vestindo feia, só não feia voltei ó, logo um vestidinho gente se vocês acreditam, eu não me arrumei tá, sim, botou um vestido pra vocês tá bom porque eu ia conversar com vocês aqui e tal, falar umas coisas, pra te conversar mesmo tô de boa, tô sentada tô reposando, tá pra vocês não querer, mas ai assim que der, assim que tiver um tempo, eu vim aqui pra falar com vocês, eu quero falar pô, eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa pra conversar vocês sabem que eu gosto de falar com vocês, entendeu? então quando acabar eu vim aqui pra vai te conversar minhas vidas, poxa me bater aí, tá tudo certo por aqui, mas ai dá pra conversar né, conversar eu posso mas agora eu vou dar uma, vou entrar ao vivo gente aqui em casa, segue na obra da bagunça mas hoje tá colocando os armários da cozinha tá ficando a coisa mais linda gente, eu não vejo a hora de mostrar pra vocês o resultado tá incrível demais uma grávida mais linda que essa porque eu nunca vi uma grávida mais linda que essa eu nunca vi ela só chega ela bota os looks, fia dela ninguém vai falar isso pra mim só eu nossa, você é perfeita meu Deus, Eduarda do céu vou ter alta arrasta com essa bolsa aqui, meu braço tá pendurado no negócio a bolsa de Eduarda da None que pão meu Deus, pão gente ela levou tudo que tirou a gente do hospital tchau E aí